Olá meus amigos e minhas amigas que são inscritos no meu canal e aqueles que vão acabar de se inscrever agora nesse vídeo parabéns para vocês que tá chegando no canal certo se possível já se inscreve aí entendeu e deixa o seu like se inscrever deixa o Sininho ativado para os demais vídeos sair para vocês vamos já com conteúdo gente aqui eu aqui eu fiz a a cabecinha aqui dos blocos entendeu aquele bloco tá um pouquinho mais baixo porque eu tive que engrossar a massa porque tem uma primeira fiada aqui ó que você tá vendo escuro aqui não foi o que sentei a casa já é antiga e lá no meio lá no meio ficou mais alto entendeu então eu tive que vir a o tiar não estranhe tive que engrossar a massa isso aí no decorrer da obra das paredes a gente vai chegando ao nível do bloco o importante é que o muro esteja o muro a casa esteja no prumo entendeu e na linha a gente esse esses buraquinho aí isso aí gente não não é necessário fechar porque é perca de tempo e o reboco vai cobrir tudo isso aí reboco gesso que vier cobre tudo isso aí se for gesso não é bom deixar mas como eu vou rebocar aqui então pode deixar tranquilo mesmo que seja gesso o gesso fecha tudo bem olha aqui hoje estou trabalhando com três linhas a parede dá 10 metros de distância mais ou menos de 10 a 12 metros entendeu é muito grande e eu vou trabalhar com o carrinho aqui meus amigos minhas amigas para que para não eu vou puxando aí eu usei três linhas para poder a gente não andar muito levando as três filhas de uma vez só se possível quiser por uma quarta filheira também pode eu vou ver se se for preciso mas eu vou levar duas como não dá para levar cinco de uma vez vou levar três aqui e depois eu puxo mais duas vamos lá minha gente vamos começar aí lembrando use sempre EPIs para você se proteger aí tá bom porque bem aqui legalzinho vamos lá vamos lá EPI é muito legal uma massa boa gente então vamos lá olha só aqui você tá tá legal aqui olha só que você vai não atrapalhar não gente olha gente olha só a massa boa depois eu vou mostrar para você a massa boa aqui para vocês verem como é legal ó massa bem legalzinho aqui vocês massa aqui ó na cabeceira do bloco isso é muito importante olha ó massa no bloco aqui isso é muito importante você colocou aqui ó acertou na linha ó não precisa alisar gente esse negócio de alisar a parede isso é bobagem entendeu se eu quiser fazer lisinha o dono me pagar para fazer lisinha eu também aliso só que ó você vê aqui eu coloquei mais um aqui ó então se o dono quiser bem lisinha eu também aliso só que o preço é outro gente não tem como você ficar perdendo também ó se tá na linha aqui ó bonitinha não tem necessidade de eu passar de eu alisar chegou aqui chegou aqui ó eu já volto ó ó só que legal trabalhando sempre na linha muito bom e esse aqui é o jeito de trabalhar a linha ó obedecer a linha aqui ó ó obedecer aqui a linha ó olha como é legal ó uma massa boa gente e ajuda muito né A gente é piedreira aí ó a 20 anos ah já Tá passando um pouquinho, ó, sempre massa na cabeça do bloco aí, ó, encostou aqui, ó, obedece a linha aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, já, sempre aqui, ó, sempre seguindo a linha, ó, se eu quiser deixar bem lisinho, ó, é só eu fazer assim, ó, ó, vocês veem que aqui, ó, mesmo tendo massa no bloco, ó, bastante massa aqui, ó, bastante massa, sempre vai ficar, porque no que eu faço aqui, ó, pra não derramar, ó, sempre vai ficar essa flecha aqui, isso aqui não tem nada a ver. Aqui, ó, raspei, ó, e alisei. Não é necessário fazer isso, mas se quiser, beleza. Lembrando que se o dono quiser, que eu faça lisinho assim, ó, e aqui também, é só de me empagar que eu faço aqui, ó, ó, ó. Mas não tem, ó, não tem necessidade de fazer isso, ó, ó, isso aqui é bobagem, viu, ó. Sempre aqui, ó, ó, a obra da cena ali, aqui, ó. Pronto. 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 E aí Vamos lá. A massinha aqui, ó, vocês tem que pôr toda igualzinha, ó, uma colher boa, grande aqui, ó, pra você ter isso aqui, ó. A massinha aqui. A massinha aqui. A massinha aqui. A massa é o segredo. A massa boa. A massa legal. Porque eles rodam em cima dos roletes quando tá saindo, quando tá saindo pra gente cortar os tijolinhos. E aqui a massa, então esse lado aqui vai atrapalhar a linha. Sempre você usa esse ladinho liso pra cima, por isso que muitas vezes atrapalha a linha. Olha só que massa, gente, ó, fica legal aí, ó, uma massa dessa aqui não cai no chão, muito legal. O vidro tá um pouco longo, ó, o vidro tá um pouco longo, mas pra mostrar pra vocês que é possível, certo? Sem sujeira ainda, hein? Olha pro chão aí, ó. Sem quase sujeira, gente. Ó. Lembrando que essa fileira aqui debaixo não foi eu que sentei, né? Então eu não tenho nada a ver com ela. Cheguei na carracinha. A minha massa é essa aqui, ó. Vamos mais se inscrevendo, gente. Deixando o like de vocês. Se calça se inscrever, ativa o sininho aí pra receber todos os vídeos. É um vídeo quase todo dia. É uma raridade eu não postar um vídeo todo dia, certo? Então. Massa em todas as cabeças aqui, ó. Rascou aqui? Quer lisinho? Só faz isso aqui, ó. Lembrando, não é necessário deixar o lisinho. Vai ter o reboco, certo? Então, não tem problema. Pronto. Olha só, minha gente. Aqui a massa eu ponho, ó. Ela fica em pézinho, ó. Bonitinha. Entendeu? Ó só. Essa massa aqui, ó. Essa massa aqui como eu já passei. Ó só aqui, ó. Ela tem o quê? Ela tem... Ela tem nove de areia. Nove a dez latas de areia. Ó, é isso aqui, ó. Eu uso lata. Não é carrinho, não, certo? Uso lata de areia. Dez latas de areia, nove. Uso um saco de cimento. E uso, aí, duzentos ml de vedalite. É por isso que dá isso aqui, ó. Ó que legal aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. A massa é macia. Eu ponho aqui, ó. E a massa não cai, ó. Ó, ó, ó. A massa não cai, ó. Então eu vou tranquilo, a massa boa. Porque não adianta. Eu trabalho com massa ruim, eu vou passar o dia todinho e não vou fazer nada com massa ruim. Então o dono já sabe, ó. Onde eu trabalho aí, ó. Maravilha aqui, ó. Eu cheguei aqui, ó. Ó. Coloquei o bloco e já ficou. Ó só. Ó a massa boa. Como é que eu faço aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Lembrando. Você não pode pôr aquele monte de massa assim, ó. E deixar. Você tem que arrumar a massa todinha aqui, ó. Igualzinho. Aqui com o tempo, gente. Você já vai aprendendo aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Coloquei massa num canto e no outro aqui, ó. Cheguei, encostei aqui, ó. Automaticamente, o bloco já ficou certo aí, ó. É um vídeo muito longo, mas é para passar algumas explicações para quem está começando. Olha, olha. Olha só. E tem mais um problema. Ô. Não estou vendo. Mais uma vantagem, meus amigos e minhas amigas. Com essa massa assim, não faz quase sujeira, igual eu estou falando. Olha só aqui, ó. Ó. Um vídeo longo, mas muito útil, muito bom. Vou mostrar aqui o negócio para você aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Maravilha. Então, aqui, ó. Certinho com a linha, ó. Aqui, se eu quiser, ó. Isso aqui não precisa alisar, ó. Esses buraquinhos aqui. Ó, aqui está lisinho. Não precisa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está lisinho, né? Mas não precisa. Isso aqui está retinho aqui, ó. O reboco vai ficar legal. Agora aqui, ó. Eu rapei, ó. Olha um pouquinho de massa só do lado, do outro lado aqui, ó. Eu rapei todinho aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito legal. Já terminei aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Essa paredinha aqui. Mostrar para você um negócio interessante para você ver aqui, ó. Mostrar para você aqui, ó. Olha aí, ó. Fiz a paredinha retinha, ó. Rápida. E mesmo sendo rápida, gente, cadê, ó? Cadê a sujeira, ó? Do jeito que eu... Olha, ó. A massa boa não cai muito de massa, ó. Eu trabalho, não faz quase sujeira aí, ó. Ó, ó. Um pinguinho, um, dois, três pinguinhos de massa. Não dá nem meia colher de massa. Foginhas simples. Tudo bem? Agora, olha só. Terminei ali, ó. As três fileiras. Agora eu já vou vir para cá, ó. Entendeu? Vou começar essa etapa até chegar lá. Ok? A sequência aí é a mesma, ó. Entendeu? Vamos lá. Nota-se que ali eu deixei a massa lisinha, ó. Mas é o que eu falei. Isso não tem importância. O importante é alinhar. Olha só. Lembrando que eu falei que não tem importância. Não é necessário aí alisar a parede. Mas se você tem uma casa para fazer e quer que deixe todo lisinho assim, eu vou, também faço. É um pouquinho mais caro, mais fácil. Porque eu acho que não tem necessidade. Pode ficar desse jeito mesmo, tá bom? Ó. Desse jeito, isso está ótimo. O importante da parede é isso aqui. Eu vou mostrar para você aqui legalzinho aqui. O importante é isso aqui, ó. Olha só. O importante da parede é estar no prumo aqui, ó. O prumo está legalzinho. Deixa eu parar aqui, ó. O importante é o prumo aí, ó. O prumo, certo? Dá para baixar. O prumo. O importante é isso aqui, ó. Estando no prumo, gente, e na linha, certo? Depois vai o reboco, vai o revistimento, vai um monte de coisa. Olha, essa... Essa... Eu fiz aqui... Eu passei... Eu fiz aqui três latas de areia. O nove latas de areia, ó. Deu para 130 tijolos desse aqui. Tá bom? Então é assim. Se curtiu, forte abraço. E até o próximo vídeo. Ó. Não esquece de se gostou do vídeo. Se inscreve no canal, para ajudar o canal, para fortalecer. Se caso você se inscrever, aperta lá o sininho. Se caso você apertou o sininho, fez tudo, gente. O like, gente. O like de vocês é muito importante. Tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.